E sem a vela do mastro, puxem a âncora para a Atlântida, mergulhar, mergulhar! Não, espera! Ai, ai! Capitão Boy, as cotilhas! Estou! Razão número 10, porque adoramos pato-aventuras. O super-submarino. Então, de que é que eu fico encarregue? Da serra elétrica? Não! Dos canhões sónicos? Não! Mísseis de energia e perdença para furarem a cobertura de um kraken? Nada dessas coisas é real, sobrinho. Esta é a tua primeira expedição. Por isso, fica a observar um velho profissional a uma distância segura. Então, qual é o equipamento deste submarino? Cintos de segurança. Rena, essa é boa! Qual será o próximo destino do super-submarino? Pato-aventuras, no Disney Channel. Pato-aventuras, no Disney Channel. A CIDADE NO BRASIL